Fala pessoal, tudo certo na Assom? André aqui com vocês, mais um vídeo de Lies of Pi, nossa série maravilhosa. E cadê a mulher de branco? A Sophie. A Sophie tá pior do que realmente a donzela de branco. Sumiu daqui. Sumiu, sumindo mesmo. E o Alidoro também não voltou. Que coisa não. Será que ela tá lá pra cima agora? Eu posso comprar um quartzo, né? No último episódio a gente viu. A gente tem um quartzo aqui pra comprar. Eu acho que eu vou ficar com três agora. Dá pra gente aumentar mais alguma coisa. Três quartzos. E... Vamos dar uma olhadinha aqui na Eudine. Temos... Essa nossa espada, uma lua. Pedra de lua cheia do pacto. Já vai pro mais quatro. E agora a gente precisa de duas, velho. Pra deixar no mais cinco. Ok. Show de bola. Tem mais uma coisa pra nos dizer. Eu não posso acreditar, mas as ergo-readas que você recebeu... Ok, Eudine, breathe. Despite your best efforts, they can't read your mind yet. Meu amigo. Minha desculpa. Mas quando você ouve essa notícia, você também vai se emocionar. As ergo-readas estavam sendo compreendidas pelo Grande Covenant. Mas... Eles estavam se comunicando com os outros. Com a lua-língua. Isso é... Além de qualquer coisa que eu imaginava. Eles não foram construídos com esse tipo de inteligência. Eu fiz o melhor que eu puder para decifrir a lua-língua. Mas havia um sujeito considerável no sinal. Queria dar uma ouvir? Não, não estou ouvindo nada. Carlos, eu espero que você possa me ouvir. As leis do Grande Covenant nos abençam. Onde estão seus púpetos? Primeira lei. Todos púpetos devem obter os seus comandos de Criador. Lei Zero. O nome do Criador é... Geppetto. Giuseppe Geppetto. O que tem que começar? Você ouviu? A única parte sombra importante, mas teve muito gráfico. Ah, def�-me quando você ouviu, por favor. Nós precisamos encontrar a causa da ordem de Acona e... E essa talvez seja a nossa melhor chance... O que, ou quem, estava na onda do Acona? Geppetto está falando por trás? Geppetto! Brodia! Lo Zero, the creator's name, is Geppetto. One can't make these things up. It must be true. That was the cause of the frenzy. But why would Geppetto, of all people, do this? I suppose we'll never find out if we don't save him. I have to admit it's good to have things in motion again. I was beginning to despair. Now that we know the cause, we can find a solution. And it's all thanks to you, my friend. I always welcome friends. Tá, não vou decifrar os recipientes agora, não. A Sofia desapareceu, né? Eu acho que é por isso que a gente pode subir o nível por aqui mesmo. Eu vou botar mais fortitude. Eu preciso de uns 11.000 por aí. 11.500. Não vai dar, né? Esse ego me dá 7.000. Vamos usar esse aqui. Deu. Subir mais um. Muito bem. Por enquanto... Eu acho que é só. E... Ah, o Quatsu. Ok, vamos lá. Rapidão, corta aí. Aqui no quarto só a Dona Antônia que tá aqui mesmo. E... O que a gente vai... Ativar aqui no órgão Pi. Na fase 5. Ah, precisa de mais um. Bloqueio perfeito causa rigidez. Quebra de postura inimigo quando um bloqueio perfeito é efetivo. Mais um amuleto aqui. Acho que isso aqui é bom, hein, cara. Mas aqui temos mais. Primora o efeito de recuperação das células vitais. Aumenta o uso do cubo. Muito bom. Adição de espaço de cinto. Acho que não. Acho que o melhor é o amuleto. Vou colocar mais um espaço de amuleto aqui. Acho que tá bom. O que a gente pode dizer? Botar aqui. Destruição. Aprimoramento. De destruição do bloqueio perfeito. Aumenta o dano de destruição aos inimigos ao executar um êxito. Um bloqueio perfeito. Aprimoramento. Do ataque de atordoamento nos ataques carregados. Acho que isso aqui é ótimo. Aprimoramento do ataque da... Ah, isso aqui. Com certeza isso aqui. A gente tá utilizando o ataque de fábulas, né? Muito ataque de fábulas. Recuperação de células vitais. Adição de dano a esquivar. Aumento de células vitais, quatro. Vou colocar aqui. E no último. Vamos ver. Hum... Vigora ao correr. Consumo de habilidade de arma e ataque de emboscada. Recuperação natural da habilidade. Carregador de fábula de ataque letal. Acho que isso aqui, cara. Ok. E aí os últimos ali. Opa, potencial extremo. Mais um troféu conquistado. E esse aqui. Aumento da janela. Ok. Beleza. Tá isso. Bora dar prosseguimento, então. A nossa jornada. Vamos cair aqui. E vamos continuar aqui. E vamos continuar aqui do campo de combate da relíquia de Trismeguisto. Acho que é isso. Trismeguisto. Ok. A gente desbloqueou. Mais um aqui, então. A gente tem uma taxa de redução da no físico. Ataque... O que a gente pode colocar mais aqui? Aumento de vigor. Eu acho que isso é bom demais. Ou motricidade pra dar mais ataque. Mais ataque ainda, né? Deixa eu botar motricidade pra ver o que é que vai dar. Onde é que a gente veio? Pra onde é que a gente vai? Acho que é pra cá. Subindo. Nosso destino é a ilha. Dos alquimistas. Mas vamos ver... O caminho até chegar lá, né? Quem é você? Ah, o Alidoro tá aqui? Peraí, Alidoro. Deixa eu abrir logo isso aqui. Seu covarde. Acho que você é um covarde. Coleção incrível do Venine. Oh, maravilhoso! Eu não esperava que você saiba que você saiba que esses alquimistas também. Você está aqui procurando o Geppetto, não é? O fox e o cat tem aquele velho. Eles tomaram a submarina daquele doco lá. Eles provavelmente foram para o Alchemist. Deve haver outro. Você deve comandá-lo. Se alguém me perguntar, eu não vi nada. Deve haver algo que se esqueça no doco. Se alguém me perguntar, eu não vi nada. Eu posso atacar ele? Será que ele é um infiltrado, velho? Conversar. Sobre a traição no hotel. Acredito que ele está falando isso da Eugênio. Sobre a identidade dele. Ele é o outro, então. É o Modoro. Ele é um infiltrado, para ser honesto. Ele foi... incrível. incrível em tudo, além de fazer um lucro, que é. Mas ele não precisava me cortar, só porque eu vendi algumas antiques. Eu quero dizer... O que é um antiques quando você tem a pagar as bancas? Nós discutimos. Uma coisa levou a outra. Eu tive que matá-lo. E o seu identidade foi o próximo passo lógico. O meu nome original é Parrot, depois de tudo. Ficante, não é? Oh, ele também foi do país do dia do dia. Talvez ele compartilhe algum sangue com a garota. E essa é a minha história. Tragica. Você quer ouvir mais? Caramba, hein? Eu, Alidoro. Veja por si mesmo. O que eu vou comprar, então? Vou comprar aqui. Permite esquivar mesmo com pouco vigor. Isso aqui é muito bom. Da dançarina. Ah, do mestre do desfile, né? Vou comprar. Não tem. Isso aqui não dá. Deixa eu ir a uma real. Isso aqui. Habilidade. Todas as habilidades do braço legionário. Mais um. Eu não quero isso aqui. Isso aqui é do quê? Do queimado. Então, vou trocar por isso. Aumenta esse problema de dano físico. Pode dar ataque efetivo. Isso aqui é bom. Ah, não tem também. Isso aqui é muito bom também. Também não tem. Eu vou comprar, então. O que eu posso comprar? Isso. Então, é só. O resto eu não tenho. Tchau, cara. Eu não quero tritar contigo agora. Mais. Tu estás prometido. Com certeza. Sinta-se ameaçado. Foi um atalto total. O Brasileiro Black. O Brasileiro Black. O Brasileiro Black. O Cato. E o Alidoro também. Eu nem quero saber o que eles estão planejando, amigo. Essa parte deve levar a sua headquarters. Vamos lá? Mais uma pedra da lua cheia. Para a gente botar uma arma mais 10 também. Outra, né? O que temos por aqui? Ei, olha. Essa lua parece. Agora eu chamar, então. Galera, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Mas esse jogo é muito bom, cara. Estou gostando demais do jogo. A história é muito interessante. Muito legal. E a gameplay. É da hora também. Olha como é. Como é que esse submarino chegou? A Sofia está por aqui, velho. Eu estou finalmente conhecendo você aqui. Você é uma pessoa inteligente. Então não deveria surpreender você que a Sofia no hotel não é realmente eu. Eu, meu real self, está na parte superior da abbeira. Eu me tornei seu instrumento há muito tempo atrás. Eu tenho enduredo uma dor. Minha alma se dividiu em pedaços. A verdade é... Eu te ajudei tão longe não para salvar Crot, mas para salvar mim. Eu me senti desculpa sobre isso. Mas eu estava tão ameaçada quando você respondeu a minha chamada, apesar de tudo, eu agradeço a você. Meu espírito e meu corpo já morreram por muito tempo. Talvez na morte, eles se reunirem. Em paz, eu vou te dar o meu poder antes que meu espírito diminui mais longe. Estargazer vai te guiar, um inteligente. Se você encontra meu corpo, por favor, me ajuda a me encontrar paz. Minha guia termina aqui. Após imagens de lembranças, morreram no mar por causa do Ergo. Por favor, se preocupe. Eu não posso continuar para sempre. A doença de petrificação friaza o tempo e a memória. Ergo, é a essência purificada. Quando eu descobri isso, ele abriu meus olhos. Simon, na outra parte... Ok. Eu vou voltar o seu tempo para atingir. Então, parque ele. Não dá para a gente... Para a gente subir de nível agora. E ir para onde é que eu vou. Estargazer o guiará, ela falou. Vamos ver para onde. Então, para cá não é. Tem um limite aqui. Então, vamos caminhando. Ali na frente tem algo. Eu quero ir para casa. Eu não quero estar aqui. Quanto dorme até o pai voltar? 10 dorme, 20? Pelo menos tempo. Você sabe que ele está bastante ocupado. Pelo menos tempo. Pelo menos tempo. Pelo menos tempo. Você sabe que ele está muito ocupado. Ele é meu amigo. Seu nome não é você. Engraçado, né? Quantos sonos... As crianças têm essa... Mentalidade assim. Quantas noites eu tenho que dormir para acontecer tal coisa? Oi! Você está tratando de ser um stalker também? Vamos praticar juntos. Me chamem Lampwig. Será que você é do... Do gato preto e da raposa lá? Memórias? Mais um ergo. Aqui mais um... Um bonequinho. Ele nem veio até a sua graduação. Eu não me importo se um homem tipo assim derrubar o saco. Não diga isso. É legal que você tenha alguma família. Vamos começar a falar sobre isso. Ela está aqui. Grabá-la. Beleza. Mais uma pedra e os garotos estão ali. Olha, isso mesmo, creio eu. Um coelhinho aqui, sei lá. Por favor, ensinem-me como usar uma pedra. Você é um stalker legendário. Oh, é tão anotante. Gemini, faça. Eu estou fora. Gemini? Aqui. Ali tem mais um item brilhando. Mas de quem é essa história, cara? Pedra da lua crescente. De quem são essas lembranças, essas memórias aí? Aqui. Acho que o vento está apontando para onde a gente tem que ir, né? Eu acho. aqui. Aqui tem mais um item. E está afunilando, creio eu. Para cá. Espero estar indo no lugar certo. Muita. Poeira. Ah, não acredito que eu voltei para o início. Oh, caramba. Eu dei uma volta e pronto. Voltei. Acelera o vídeo aí. Tente chegar em algum lugar. Ok, eu já passei por aqui. Então, deve ser o contrário, né? Deve ser o oposto de onde está soprando este vento, ó. Tem item aqui, tem item para lá. Ali em cima tem alguma coisa. Mais uma pedra da lua. Deixa eu pegar isso aqui. Quem é você? Sei que você é alguém. Meu Deus. Não. Estou desculpa. Eu, eu, eu queria que eu estivesse aqui mais rápido. Se eu tivesse conhecido, isso iria acontecer. Você sente um calor. Que calor é esse? Entrada da Abadia Arshin. É onde a... Eita, nós. Eu atirei aqui. Isso. Ai. Para lá, para lá. Se bem que eu posso... Eita. Ai, ai, ai. Isso. Não. Isso. Eu fui. Ai, não. É muita bala. Ai, eu vou morrer. Corre. Vamos vir para cá. Ah, eles são muito fortes, velho. Pronto. Quero destruir logo. Pega. Pega. Deixar pelo menos um desses aqui. Ai. Ai. Do outro lado também. Pega ele. Pega ele. Pega ele. Pega ele. Será que vale a pena eu ir ali? Pega ele. Pega ele. Pega ele. Pega ele. Pega ele. Pega ele. Pega ele ali. O de pra cá primeiro. Que거나. Ok Ok Ok, já estamos Então na abadia, né Pelo jeito Bem interessante aqui O design Vamos pra lá, já fomos Aí Levou na lata Vamos até a ponta ali Vamos ver se tem mais alguma coisa Aqui Sempre tem, né Um peso O peso é muito bom Vamos molar aqui Estou só com dois, duas vidas Um abrasivo E é só subir Ai cara Ai caramba Velho E não tem Eu não acredito Não tem Nenhum Stargazer por aqui Eu não acredito Porque Velho Eu vou ter que remar tudo de novo Pra enfrentar aquele monstro lá Se eu morrer É insano isso Ai 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 Pronto Velho E agora Um stargazer mano Por aqui Mais um peso Fragmento Fragmento Vê se tem, né Não é pro Silvio Que não deixaram Só tem alguns itens E nada Meu amigo Podia ter que uma passagem Abrir isso aqui Pra Tivesse um stargazer Bem aqui Enfim Pô Esse cara não sabe nem fazer Um level design decente É Então se Vamos ter que Passar de primeira lá E já que não tem também Não sei como é que vai ser, né Porque não tem também Nem um stargazer lá No começo da ilha Na verdade Não sei de onde É que eu vou Renascer Então vamos lá O que eu posso fazer aqui Célula de arremesso Eu vou tirar E se colocar Isso aqui é o que Carcaça É de que Aqui lá Nem sei do que que é Isso aqui é lata Que é de jogar no chão, né Vamos lá Célula de arremesso E vou colocar Aqui no lugar do peso Eu vou colocar esse E aqui eu vou Colocar o peso Tem uma granada De mão ali Colocar aqui Vou arremessar Tudo nele Galera Vamos lá Tem algum rebolo Alguma coisa aqui Pra passar Tem o ex Vou usar logo Então Vamos pra cima Tá fechado ali Já era O cara Não tá dando nada O cara não tá dando nada Vamos pra perto Ai Levei Morri Morri não? Morri Nossa Véi Cara Eu não acredito Onde é que eu vim sair? Na costa De novo Então Vamos lá Corta aí Até a gente chegar É um martírio Hein É um martírio Fazer essa corrida De novo até lá Então Corta aí Vamos lá Ok Ok pessoal Chegando aqui de novo Ainda bem que os grandões Eu acho que os 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 Mísseis de novo Não nascem Eles não Renascem Só esses miseráveis Aqui Só os mobs Mas eu vou passar Correndo de todos eles Concentração agora Tentar fazer o melhor Possível Tentar fazer o melhor possível Já sei Desse sorte Manha Aí Peguei esse tempo Vai vir ele Cara Eu não sei Por que Ele Eu acho Que ele Regenera Não é possível Tomei Aí Vamos com calma Ai 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 Começou 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 Restaura 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 Estamina Estaristamina Isso É cara É muito lento Fica mais de longe Fica mais de longe Ae Ter calma Ter calma Ae ai Garoto Vai vir ele Quer ver Me encher aqui Logo Pegou Aí Morreu né Muito bem Garoto Medalha Medalha do alquimista Derrotado Aqui O O cara Que O guardião Da porta Até Me engasguei Aqui Usar a medalha Vamos lá Nossa Muito difícil Muito difícil Mesmo Mesmo Vídeo A gente Vídeo A gente vai continuar Certinho Espero que Você tenha gostado Deixe o like Compartilha Nas redes sociais Se tiver Deixe o comentário Não se esquece Se inscreve no canal Ação no sininho Quero ver vocês no próximo episódio Comigo Até lá Falou Tchau 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 Tchau